Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez e agora depois de fazer um sobrevoo com o drone no meio da BR-230 na Transamazônica a gente segue viagem com destino a Itaituba para você que está chegando no canal e está conhecendo a gente agora meu nome é William e eu estou fazendo a expedição norte do país onde a gente englobou a BR-319, indo até Manaus e agora a gente está mostrando um pouquinho da BR-230 a famosa Transamazônica o intuito da gente aqui é mostrar todo o trecho então a gente filma toda a estrada de ponta a ponta só de BR-230 a gente vai ter aí 4 mil quilômetros rodados de imagem aí onde vocês vão ter um pouquinho de noção de como que é essa estrada de ponta a ponta saindo de Labra até a cidade de Cabedelo na Paraíba então tem muito vídeo legal bastante informação a gente vai tentar colocar algumas informações sobre os locais e fazer com que esse tipo de conteúdo acaba chegando aí para vocês aí para que vocês possam planejar melhor a viagem para quem tem vontade de fazer esse tipo de percurso e possa também estar viajando junto com a gente aí e vendo essas belezas aí do nosso país aí então aqui a gente está mais ou menos ali próximo a metade do caminho entre Jacaré Acanga e a cidade de Itaituba no Pará a distância total nesse trecho são 400 quilômetros e a gente está aqui bem próximo do quilômetro 200 infelizmente a estrada nesse trecho ela não tem sinalização de quilometragem e isso aí acaba fazendo com que a gente fica um pouco perdido e fique muito refém apenas dos GPS e aí se você por algum motivo sair do GPS ou não tiver salvo o mapa aí você acaba se perdendo no meio do trecho geralmente a gente usa o GPS do próprio celular acaba depois tendo dificuldade para atualizar a rota que foi um dos nossos problemas aqui a gente teve esse probleminha aí que eu saí do GPS para poder fazer o voo do drone e quando eu voltei ele tinha desabilitado e aí o que aconteceu eu fiquei agora todo o trecho aqui a deriva e simplesmente seguindo aí a estrada principal não vai ter problema de você se perder porque a BR-230 ela é a principal zona direto de ponta a ponta então assim não tem aquela dúvida se você está ou não no caminho certo é só seguir, 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 seguir outra coisa importante que começou nesse trecho, nesse vídeo vou mostrar bastante aí alguns caminhões passando pela gente então aqui caminhão de combustível geralmente vem assim dois, três veículos um atrás do outro até para poder fazer a BR aí é interessante que realmente tenha uma outra companhia porque se quebrar se der algum problema se agarrar um acaba ajudando o outro vai ser possível também ver mais um ônibus de linha aí fazendo o trecho da empresa Bulburé que também está aqui na luta aqui nesse trecho da BR outra coisa vai ser possível ver algumas árvores cortadas provavelmente caiu aí depois de alguma chuva forte algum vento então você vai ver que existem algumas árvores que caíram na estrada e foram cortadas aí vai ver os restícios da árvore da beirada e isso chama um pouco de atenção para a gente com a questão de o que levar dentro do carro e já é de costume meu eu levo uma machadinha tem uma machadinha dentro do carro eu levo facão são alguns dos itens que eu uso que poderiam ser utilizados também em alguma situação desse daí caso a gente encontrasse alguma árvore obstruindo o caminho é claro que tem um limite aquelas árvores mais frondosas grandona com tronco muito grande a gente teria um pouco de dificuldade para cortar mas se você está ali sem ter muito o que fazer é um recurso que vai demorar um pouquinho mais ajuda lembrando que também dá para arrastar a árvore dependendo do tamanho a gente consegue arrastar com o carro então o guincho dá para fazer esse tipo de trabalho também então se for preciso cortar alguma coisa e depois arrastar facilita isso ajuda bastante na situação mas já levando a machadinha e o facão já ajuda muito 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 então é uma recomendação nossa aí se você está fazendo esse tipo de expedição seja no qual veículo for leve sempre isso daí se tiver espaço né pessoal ainda leva aí uma picareta leva um uma pá são sempre coisas que ajudam nesse tipo de de expedição tá eu ainda também levei uma pá aquelas pás do estilo do exército né de antigamente que elas dobram todas né então um amigo meu me emprestou né o Leonel lá de de piabas lá me emprestou para eu poder levar acabou que eu não precisei né e ela era pequenininha ficava dobrada guardadinha não ocupou espaço né então ajudou bastante aí outra coisa que eu levei também bastante nessa extra que eu resolvi levar né com relação a esse tipo de situações que poderiam estar acontecendo ainda falando do guincho eu levei uma corda reserva né o meu guincho aí ele tem o sistema de corda dele é uma corda de nylon né aquelas cordas sem ser de cabo de aço e eu peguei de um outro amigo emprestado né ele tinha comprado aí estava zerado não estava precisando e aí eu levei que é uma cinta né além da cinta levamos a corda aí para poder também colocar no guincho caso a minha tivesse algum tipo de problema então mais essa outra opção que a gente tinha também e se em algum momento eu precisasse de mais corda né precisasse de mais cabo para poder puxar eu ainda tinha mais essa opção de fazer essa junção entre elas aí então levei aí a pá levei uma corda né não foi preciso usar nenhum das duas e a gente tocou direto aí o nosso o nosso trajeto sem precisar de dessa situação de emergência né de resolver a situação aí ou ter alguma situação de emergência que precisasse usar esse tipo de de equipamento agora ali ó é o primeiro carro baixo que passa pela gente nesse trajeto né um corcinha ali passou e seguindo viagem ali né não sei se tava indo pra Jacareacanga mas ainda tinha um trechinho ou de qualquer forma né enfrentou bastante dificuldade aqui nesse trecho da BR aqui provavelmente já é alguém da região já é alguém que até que conhece a região e já deve tá acostumado né como deve ser difícil né se acostumar com esse com essa dificuldade toda aqui agora a gente tá com esse belo final de tarde né aproveitando aí os últimos raios solares né pra poder curtir a estrada porque daqui a pouco vai ficar escuro a noite vai pegar a gente aí e aí a nossa programação deu meio que errado a minha estimativa de quilometragem ficou meio furada né eu acabei calculando meio que errado aí aqui um ânus da buburé pessoal parado ali mas na verdade eles estavam parados ali pra poder fazer um pit stop rápido não era nenhum problema mecânico a gente tinha visto e era só mesmo pra fazer um pipi ali rápido ali no meio da floresta ali outra coisa que vale ressaltar também aqui na BR-230 é que não pega celular então fica um pouco complicado né pedir socorro ajuda né ou até entrar em contato com o familiar pra passar alguma informação de onde está então assim saindo de Jacareacanga ou saindo de Itaituba dependendo do sentido que você estiver fazendo já avisa pra sua família pro pessoal que está sabendo que você está fazendo aqui a BR qual é o trecho que você está deslocando né porque esse trecho provavelmente é uma grande incógnita aí pros viajantes você não sabe se você vai conseguir chegar dentro de um determinado horário se vai ter algum problema no meio do caminho então é bom já deixar avisado que você está no local onde não tem muita infraestrutura ou melhor não tem infraestrutura nenhuma e que talvez você pode chegar tarde e pra não deixar o familiar preocupado ou as pessoas aí que estão sabendo que você está fazendo esse trajeto né então uma das coisas que a gente sempre fazia era estar avisando logo cedo antes de sair enquanto tinha internet que onde nós estávamos pra onde estávamos indo e ter mais ou menos alguma previsão na verdade eu não gostava de dar previsão de chegada porque como é um local que a gente não conhece então assim eu simplesmente falava ó nós vamos sair não sei se eu vou conseguir chegar no local no mesmo dia ou se eu vou conseguir chegar em determinado horário coisas do tipo é preferível você já dizer isso pra não preocupar o pessoal que fica lá ansioso esperando pra pra você dar notícias outra coisa aí que eu mencionei que é a questão do do gps né eu recomendo pra quem tiver fazendo a br aqui né baixar o mapa no google maps aí você vai lá no google maps tem uma opção que você seleciona na área e você baixa o mapa da região né quando você faz isso baixar o mapa aí da região você acaba tendo a possibilidade de ter o mapa offline que aí quando você precisar nesse caso meu aqui né que eu parei e perdi né a a questão da sincronização com o gps eu posso utilizá-lo sem problema nenhum né pra poder calcular rota verificar ter ponto de informação então nesse trecho aqui especificamente eu não tinha feito isso né como eu tinha visto que era um trecho basicamente de uma rodovia onde eu tinha que seguir né simplesmente é direto por ela não tinha entroncamento nem nada eu falei acho que não preciso e aí acabou que eu dei esse mole aí né de não ter feito então como recomendação vai lá no google maps seleciona a área aí baixa e joga pro seu celular né pra você não ter nenhuma dor de cabeça aí no meio do caminho tá então é uma dica que a gente passa também nos outros trajetos geralmente eu tava fazendo eu tava garantindo isso né até porque aquele negócio que você acha que vai fazer e não faz e aí acaba desandando tudo aí depois no final das contas então é uma dica aí que vale a pena se você ainda não conhece vai lá se não sabe como é que faz é só procurar aí no no youtube né como baixar mapa offline no google maps e você vai ter essas informações outra coisa também é o pessoal que tem o gps aquele gps automotivo né que você compra e coloca ali no carro ali esse gps automativo você precisa só ter o sinal do gps então ele também né é te ajuda e você não vai ter nenhum problema caso isso aconteça você não precisa de rede de internet nem nada para traçar uma rota com qualidade aí então é uma opção também nós até eu até tenho na verdade um gps desse né um da garmin só que hoje em dia com as facilidades do celular com o waze google maps você acaba não carregando aquele 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 equipamento né esses gps aí então hoje em dia eu optei por um garmin menor que é um garmin que eu carrego na bicicleta que é o modelo 820 o garmin ed 820 né é que ali eu traço a rota anteriormente a viagem e aí eu salvo essa rota e coloco nele ele vai me guiando se eu errar o caminho ele me mostra ele me fala que eu estou errando né e outro fator de eu não estar usando também esses gps maiores aí é que ele ocupa a tomada de alimentação do carro ali né onde eu estou colocando a alimentação dessa câmera que eu filmo eu coloco a alimentação de celular quando eu preciso eu coloco a alimentação de do de baterias que eu carrego né bateria da da minha actual camera a minha a minha bateria do meu drone tem algumas baterias aí que de vez em quando eu coloco para carregar durante a viagem e aí é menos uma tomada né então acaba dificultando um pouquinho isso aí então eu tenho ali eu tenho um adaptador que eu coloco duas saídas de usb e aí eu aproveito essas duas saídas já esses gps você tem que fazer uma adaptação lá e não fica legal não eu não gosto muito de ficar sobrecarregando essa parte elétrica do carro não então eu ponho o mínimo ali e o necessário tá então eu acabei abolindo ele dificilmente eu uso até porque você tem que ficar atento às atualizações aí de vez em quando tem que parar levar no computador fazer atualização um negócio meio chato e burocrático com um celular não ele já aparece para o celular já faz atualização automático e facilita muito a nossa vida hoje em dia a gente busca muito essa questão da facilidade então é um ponto que eu prezo e que eu gosto outro ponto também que deve se considerar fazendo a BR-230 andando no geral aqui na região norte é a questão de abastecimento você ter ciência da autonomia do seu veículo e se preparar então como recomendação leve gasolina junto com você ah meu carro tem autonomia de 500 km a distância é 400 então vai dar não confia é uma sugestão aí que a gente passa também então o trecho de Jacareacanga até Itaituba não tem posto nenhum de gasolina você tem que percorrer todo ele com autonomia própria então é recomendável encher o tanque em Jacareacanga lá tem bastante posto de combustível tem pelo menos 3 ou 4 postos de combustível então isso é um ponto muito positivo não precisa se preocupar encher o tanque lá leva aí nós aqui na verdade levamos 20 litros de gasolina reserva o tanque do Jimny são são 40 litros eu tenho uma autonomia aproximadamente de 400 km meu carro roda mais ou menos 400 km dependendo a tocada o tipo de trajeto fica em torno de 400 e então assim ficava muito na risca e independente disso se ele fizesse mais ou menos ou se ele fizesse mais na verdade eu mesmo assim ainda levaria o combustível então a gente levou 20 litros reserva tanque abastecido até o talo para poder garantir ter uma tranquilidade pelo menos com o combustível e se por algum motivo você acabar encontrando alguém pelo caminho que está com algum tipo de pano e seca você ainda acaba podendo ajudar também fornecendo gasolina para a pessoa que estiver no trecho então leva ali não custa nada depois você já vai usar essa gasolina mesmo com certeza então é melhor prevenir do que simplesmente contar com a sorte inclusive aqui a gente já estava chegando já um pouco para baixo da metade do meu tanque estava ali mais ou menos na metade do tanque eu vi que já estava escurecendo eu optei por parar daqui a pouquinho eu já vou parar o carro para poder colocar combustível na verdade eu fiz duas coisas inicialmente o carro estava fazendo um barulho estava pegando alguma coisa não sabia exatamente o que era na caixa de roda eu acreditava que na verdade era a proteção da caixa de roda que tinha soltado então eu aproveitei o embalo para poder fazer essa manutenção coisa rápida são coisas que a gente levou também além das questões de machado essas coisas a gente levou ferramenta então levei uma maleta de ferramenta levei ferramenta sobressalente levei quase tudo que você pode imaginar que possa te salvar no meio da BR com relação a uma manutenção rápida do seu veículo e então estava fazendo um barulho chato chato lá eu parei para ver o que era mas na verdade não era a caixa de roda não era a proteção da caixa de roda era na verdade um parafuso que tinha afrouxado do link da suspensão ali então ele estava um pouquinho frouxo e aí eu dei um aperto e aí eliminei o barulho porque convenhamos né apesar de você estar andando numa estrada de chão que já naturalmente gera muito ruído você aquele barulhinho chato que você sabe que não era para estar ali no seu carro aquilo pelo menos para mim me incomoda muito e aí eu tenho uma certa dificuldade de achar onde está esse barulho a minha audição para o barulho identificar onde ele está vindo é um pouco não é muito 100% e aí eu acabo tendo um pouquinho de dificuldade de achar mas a gente mexe aqui mexe ali mexe aqui mexe ali até conseguir achar o ponto certo e conseguir tirar os ruídos que acabam atrapalhando a gente então eu aproveitei fiz a manutenção dessa parte dei ali os apertos e fui também e já que estava parado ali ainda estava de dia vamos colocar combustível colocamos aí 10 litros de combustível para garantir a nossa chegada até Itaituba sem precisar ter que parar no meio da BR de novo à noite e ter que fazer a manutenção ok então é super recomendado aí e aí vocês pegam e façam tá leve aí uma mangueira para poder fazer essa amastecimento em pleno BR-230 transamazônica imagina montar um posto aqui no meio da transamazônica né é do mesmo a forma que seria muito difícil de você é chegar o combustível até o seu posto para você fazer a venda seria também bastante difícil né é ter cliente né porque quase não passa ninguém então sim seriam pessoas muito específicas que já conheciam o trajeto e saberiam que ali tem um posto né então não é praticamente inviável é só uma uma suposição maluca aí que a gente tem aqui mas não é nada fácil né chegar até aqui ter uma estrutura dessa daí só de ter estrada já nessa condição aqui já às vezes já surpreende né por máximo que ela tem essa quebradeira pelo menos ela tem é tem estrada vamos assim dizer né tem um pouco de estrada aí beleza então vou deixar agora o vídeo rolando aí pra vocês pra vocês curtirem o vídeo né escutar o som da estrada pra você que tá chegando e tá conhecendo o nosso trabalho a nossa as nossas aventuras aí expedição segue a gente né compartilha aí comenta o que que você tá achando da estrada se você já passou por aqui né qual é esse trecho que você acha que que é mais crítico se já passou algum perrengue aqui nessa estrada comenta aí pra gente aí e compartilha com todo mundo aí ok um grande abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo aí e será que no próximo a gente consegue chegar em Itaituba né fiquem ligados aí a gente vai ver juntos aí qual foi a nossa BR-230 Transamazônica a noite E aí a noite e aí E aí fala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, tem tanto de caminhonete que passa, né, vargando mercadoria. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.